Olá, o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal. Daqui a pouco o ministro da saúde, Ricardo Barros, apresenta medidas para integrar as informações do atendimento na atenção básica em todo o país. A informatização da saúde é considerada pelo governo fundamental para construir políticas mais efetivas e aprimorar o uso dos recursos. A cobertura dessa apresentação você acompanha aqui nos nossos boletins. E o presidente Michel Temer se reúne daqui a pouco com governadores. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto, de onde o repórter João Pedro Neto traz para a gente as informações. João Pedro. É isso mesmo, Zé Luiz. Como você falou, essa reunião começa daqui a pouco, está marcada para as 10h30 da manhã aqui no Palácio do Planalto. E está prevista a participação, além do presidente Michel Temer, na participação de governadores de oito estados do país. Todos da região sudeste e também os governadores de Alagoas, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Distrito Federal. A gente lembra que ao longo dos últimos meses, das últimas semanas, o presidente Michel Temer, outros membros do governo, como o ministro da Fazenda, por exemplo, vem realizando rodadas de reuniões com os governadores para tratar da situação econômica do país, da situação das contas dos estados e da questão das dívidas dos estados com a União. Por exemplo, nessa última terça-feira, Michel Temer se reuniu com governadores do norte, do nordeste e do centro-oeste, aqui no Palácio do Planalto, e eles trataram justamente do alongamento das dívidas dos estados com a União. Segundo explicou o governador do Piauí, Wellington Dias, depois desse encontro com o presidente Michel Temer, há o apoio dos governadores, de governadores, com relação a essa medida. Mas eles também pedem uma compensação por conta da perda de receita em função da queda na arrecadação. E nesse sentido, eles vêm pedindo, então, a autorização da União para fazer empréstimos e também pedem um aumento no percentual dos repasses do fundo de participação dos estados. José Luiz, volto com você. Obrigado, João Pedro. Bom trabalho para você. Fortalecer as políticas públicas voltadas para as crianças de até 3 anos, com acompanhamento integrado nas áreas de saúde, educação e cultura. Este é o objetivo do programa Criança Feliz, lançado pelo governo. Atualmente, elas já contam com o benefício do Bolsa Família. A iniciativa também fortalece o marco legal da primeira infância, aprovado este ano pelo Congresso Nacional. A primeira infância é considerada uma fase decisiva na formação das crianças, especialmente até os 3 anos de idade. E para garantir o desenvolvimento integral desses pequenos, que vivem na pobreza e extrema pobreza, o governo lançou o Criança Feliz. O programa prevê a ampliação de creches e ações integradas de educação, saúde, justiça, assistência social e cultura. Uma das grandes novidades é que essas famílias vão receber visitas em casa regularmente. Ele vai desenvolver um novo personagem, que é o visitador da primeira infância. Visitadora, na imensa maioria, são visitadoras. São professores fora de sala de aula. Às vezes o próprio município pega um funcionário que ele tem ali disponível e coloca como visitador. O recurso vai ser um recurso basicamente repassado pelo Ministério do Desenvolvimento Social. É claro que os outros programas vão interagir lá na base. Mas quem vai fazer a ligação dessa família com todos os programas vai ser esse personagem que é o visitador da primeira infância. Também serão feitos atendimentos a gestantes e crianças de até 6 anos que recebem o benefício de prestação continuada. 70% das ações do Criança Feliz estão na saúde, que é o acompanhamento desde a gestação até as crianças serem vacinadas, acompanhadas. Vamos ter no nosso sistema, no nosso novo sistema SUS, todo o acompanhamento do crescimento da criança, do desenvolvimento. Nós estamos trabalhando de forma articulada com todos os ministérios que envolvem a formação da criança para que ela, melhor nutrida e mais estimulada, desenvolva uma capacidade de aprendizado melhor que vai acompanhá-la por toda a vida. Já estão previstos 300 milhões de reais no orçamento para o programa Criança Feliz no próximo ano. E a meta do governo é atender mais de 4 milhões de crianças em todo o país até 2018. O programa buscou experiências de sucesso no Brasil e no exterior e vai ter como embaixadora a primeira dama do governo. Marcela Temer vai atuar de forma voluntária para mobilizar a sociedade em ações voltadas para a primeira infância. Cada brasileira, cada brasileiro desde a gestação importa para o desenvolvimento do Brasil. Cercada de carinho e cuidados específicos desde a gravidez, uma criança terá mais possibilidades de aprendizado quando chegar à escola. Os cuidados na primeira infância, por exemplo, ajudam a inibir o comportamento agressivo e violento na adolescência. Dessa forma, esse adolescente se tornará um adulto mais preparado para a vida. Em seu discurso, Michel Temer destacou que o programa quer amparar uma fase crucial do desenvolvimento, especialmente nas camadas mais pobres da população. Segundo o presidente, cuidar das crianças de hoje é cuidar do futuro do país. O Criança Feliz, não é? Viso exatamente a reforçar essa rede de proteção social, não com vistas apenas ao presente. Ao presente, diria, está presente o Bolsa Família. Mas para o futuro, aqueles que vão dirigir o país no futuro, está presente o Criança Feliz. E a nossa equipe foi até uma escola para mostrar como é fundamental essa atenção especial nos primeiros mil dias de vida da criança. Brincar, jogar e se divertir. Isso tudo estimula a criança. O período da infância, que vai do zero aos três anos, é quando ela está mais propícia a aprender e se desenvolver. E esse desenvolvimento passa por diversos aspectos, como social, de linguagem e psicomotor. E é nessa fase que se constrói a base para todo o crescimento do ser humano. A estimulação de crianças de zero a três anos é essencial para desenvolver o potencial de cada uma. E esse trabalho deve ser uma parceria entre a escola, a família e a sociedade. Atividades como essa, com garrafas PET, são simples, baratas e podem ser feitas em casa. É um momento em que a criança vai receber muita informação e que, ao mesmo tempo, ela vai processar essas informações e vai acabar utilizando elas da melhor forma possível no seu desenvolvimento. E esse estímulo está em todo lugar. Uma brincadeira boba que você está dando um banho, você está nomeando as partes do corpo, você já está ajudando essa criança, né? Às vezes um pedido de ajuda da criança, joga para a mamãe esse papel no lixo, aquilo ali já está carregado de conceitos e de informações que são importantes para o desenvolvimento dessa criança. E a criança que é bem trabalhada desde bebezinha, a gente percebe que lá na fase do processo de alfabetização, a gente vai conseguir um sucesso. E aqui termina esta edição do Repórter NBR. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã com a nossa próxima edição. Veja as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí